Fala, galera! No Dica do Max de hoje, vamos falar sobre direito securitário, mais especificamente sobre sinistro. Sinistro refere-se a qualquer evento em que o bem segurado sofre um acidente ou prejuízo material. Acontecendo isso, necessário se faz realizar o aviso à seguradora para que ela tenha conhecimento. Após a realização desse aviso, será feita a vistoria de sinistro, que é a inspeção efetuada pela seguradora, através de peritos habilitados, para verificar os danos ou prejuízos sofridos. Logo após, teremos a liquidação desse sinistro, que é o pagamento da indenização ou reembolso relativo ao próprio sinistro. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um grande beijo e até a próxima!